Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, e se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, e eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão No Evangelho de hoje, Jesus ensina sobre a importância da obediência e do amor para com ele. Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está nos chamando para um relacionamento de amor com ele, que se manifesta através da obediência. O amor verdadeiro implica em fazer a vontade de quem amamos, e Jesus não é exceção. Se realmente amamos a Jesus, vamos obedecê-lo e seguir seus mandamentos. E como recompensa, Jesus promete enviar o Espírito Santo como nosso consolador. Este Espírito é um presente divino que habita em nós e nos ajuda a seguir a vontade de Deus e a crescer na fé. Ele nos guia, nos consola e nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Jesus continua dizendo, E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aqui, Jesus mostra que o amor e a obediência andam juntos, e que a verdadeira obediência vem do amor sincero por ele. Jesus promete também que ele mesmo se manifestará a nós se o amarmos e guardarmos seus mandamentos. Esta é uma promessa incrível, porque significa que podemos ter uma relação pessoal com Jesus, e que ele está sempre presente em nossas vidas, se permitirmos. Portanto, esta passagem nos desafia a refletir sobre nosso próprio amor e obediência a Jesus. Estamos dispostos a obedecer seus mandamentos, mesmo quando é difícil ou impopular? Estamos cultivando um relacionamento de amor verdadeiro com ele, buscando sempre estar em sua presença e em comunhão com o Espírito Santo? Que possamos nos esforçar para amar e obedecer a Jesus cada vez mais, confiando que ele está sempre ao nosso lado, nos guiando e nos fortalecendo através do Espírito Santo. E que possamos desfrutar da alegria e da paz que vem de viver em obediência e amor a Jesus. Legenda Adriana Zanotto Amém.